O site Cadá Esporte está aqui com a lenda viva do futebol paracatuense. Rainha, 58 anos, goleiro do Paracatu, Atlético Clube Master. Rainha, com quantos anos você iniciou essa carreira, Rainha? Eu comecei a jogar no amador do Paracatu com 12 anos. Com 12 anos eu era titular no Paracatu. E quantas equipes que para o futebol Paracatu você já atuou? Foi só a Moreira e o Paracatu mesmo. O Santana foi amistosamente porque uma época ia só fazer uns amistosos fora e o goleiro Guigo ia fazer um teste no Atlético. Aí me solicitaram e eu fui lá e atendi e ganhamos a partida. Cita um ídolo seu aí, um goleiro, né? Nessa grande carreira aí de goleiro de futebol paracatuense. Rogério Poeta. O melhor jogador de todos os tempos. É, Celino. Celino? É do meu tempo. E qual é um título importante, mais importante na carreira do Rainha? Ah, cara. Ah, eu fui campeão com a Moreira, fui campeão com o Paracatu. Mas um título, aquele inesquecível, que marcou. 76 foi a gente aqui no Paracatu, eu novinho, eu, Pelezinho, iniciando. Foi um título importante. Se você fosse escalar uma seleção de Paracatu de todos os tempos, Rainha, Começaria com quem? Começaria com quem? Poeta no gol? Lateral direito. A pessoa me recorda do lateral direito. É herói aqui. Pide do Santana. Zagueiros. Zagueiro era Porré e Carrocha. Lateral esquerdo. Djalma do Luana. Os dois volantes, Rainha. É... Dufim e João André. Os dois meia. Os dois meia. Pô, os caras são profissionais. Foro profissional, mano. Biru Biru, Tepa. Os dois atacantes. Atacantes. Ó, cara, esse não foi profissional, não, mas é Vilmã e Silvinho Santana, desde. Se você escolheu o melhor treinador na sua carreira de futebol, pra que tu venha, Sairinha? Pô, você vai me prensar, né, Paulo? Ó, Rainha, eu tô aqui te impressionando, porque eu sei que a época sua, a geração sua, só tinha craque. Pra você fazer uma seleção, é complicado, mas... É. Bom, mas eu sei que muita gente podia estar nessa lista, né, Rainha? Muita gente. Muitos ficaram de fora aí, mas não é pro esquecimento, não, é porque só cabe 11 mesmo. Só cabe 11. Não, os caras pedem desculpa pra galera que ficou de fora, porque, infelizmente, só os 11. É isso aí, cara, é porque não cabe... O treinador, Rainha. O treinador, cara, você vai me prensar, cara. Foram vários que eu passei na mão deles. Ó, vou ficar com um profissional mesmo, bajoso. Bajoso, o melhor treinador. Domingo, sábado agora, Paracatu enfrentando... O TCU. O time do TCU. É, um time vivo. Só chamada na galera de Paracatu pra vim aí apoiar aqui tudo Paracatu, Rainha. Aí, galera do esporte, vamos prestigiar o Master Paracatuense aqui. Uma partida de manhã cedo, sábado. O resto da tarde sobra pra gente tomar uma cachaça. Valeu, Rainha. Tudo de bom.